Olá Pietro, diretamente aqui do Magazine Luiza de Araras, trazendo super ofertas pra vocês, somente válidas pra hoje. Smart Troca Magazine Luiza, olha só, iPhone XR hoje. Chegou a sua oportunidade de trocar o seu iPhone ou trocar o seu aparelho celular. Traga o seu aparelho celular usado e na compra do XR você garante R$ 1.000 de desconto de R$ 4.999. O iPhone XR hoje tá saindo por R$ 3.999 ou em 24 parcelinhas de R$ 208. Sem juros no cartão Luiza, muito barato, né? E olha só, temos mais ofertas. Ferro de Passar Britânia, seco e a vapor por apenas R$ 39. Ou Sanduicheira Grill Fama por apenas R$ 39. Essas e outras ofertas você só encontra aqui no Magazine Luiza de Arara. É com você, Pietro!